O GOSTO 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 Bem, o gosto foi desde que tive o primeiro contacto com videojogos, não é? O GOSTO Vem mais tarde, quando comecei a trabalhar e quando comecei a ter mais prazer de compra, digamos assim Na altura, eu gostava muito de ter determinadas consolas e determinados jogos, mas... Como é óbvio, a minha mãe não tinha... não tinha mãos a medir para mim, não é? As consolas eram um bocado caras, os jogos também E eu gostava muito de ter certas consolas que na altura não as tive, não é? E pronto, e quando comecei a ganhar o meu, o poder de compra e aquele valor nostálgico que tem as coisas É que me levaram também ao colecionismo Bem, é como se estivesse a abrir um presente de Natal Quando me chega uma encomenda dos CTT, ou quando me encontro no jogo, ou... É uma coisa que não te consigo explicar, pronto, é só... Uma pessoa sempre, não é? Aquela folia de rasgar encomenda... É fantástico A primeira coisa que deveria fazer era estudar, mas a primeira coisa que faço é ir aos sites de anúncios Encontrar jogos e tudo que esteja relacionado com retro games Qual foi então o teu primeiro contacto com o jogo? Ora bem, isso foi... lá está, não consigo... não consigo precisar, mas foi entre os 5 e 6 anos Foi em casa de um colega meu, por acaso Que tinha uma Master System O jogo lembro-me perfeitamente Foi o Alex Kidd, melhor com o outro Lembro-me porque, lá está, um jogo é quase como a primeira namorada É... lembras-te para sempre E pronto, e recordo-me perfeitamente que foi o Alex Kidd O meu jogo favorito? É um bocado difícil, vou-te ser sincero Porque são tantos jogos bons São tantas memórias É... É muita coisa, digamos assim Mas... o meu jogo favorito? É uma pergunta traiçoeira Porque nunca traço injusto com os outros Bem... mas se calhar... Posso dizer que foi o Alien Soldier Para o Mega Drive Aquele tamanho daqueles sprites para aquela console E foi de uma antiga empresa que deu cartas nos anos 90 Que foi a Treasure Já desapareceu Já ficou extinta E que fez grandes jogos E isso acontece hoje em dia Normal as empresas mais pequenas se fundirem com as maiores E é assim Perde-se um bocado da essência e da originalidade dos jogos Porque... Como me referi na Treasure Se fazia jogos completamente diferentes Do que era normal ver na altura Mas pronto, o dinheiro fala mais alto Como me referi na descrição? Como me referi na descrição? Bem... São duas consolas que eu... Não é uma São duas Que eu... Nunca vou vender Se calhar Não sei Se precisar de comer Talvez Mas... É a Sega Nomad Que é uma... Que é basicamente Para quem não sabe É uma Mega Drive portátil Que só saiu nos Estados Unidos E é Neo Geo É um bocado relacionado também com as arcades Porque para quem sabe a Neo Geo Que é da SNK Também é uma empresa direcionada mais para os arcades E... E lá está É uma consola caseira Mas com os jogos dos arcades Como é óbvio As arcades nos anos 80 Finais anos 90 Tiveram uma preponderância muito grande nos jogadores Era uma forma também de socializar um bocado As arcades Porque uma pessoa estava lá Era... Entrava num espírito competitivo De bater os recordes Era diferente A nível sentimental Se calhar posso dizer Será... Será Dreamcast Na altura do lançamento Cá na Europa A consola Rondava os 250 euros Que na moeda antiga Era 50 contras E... Eu quando vi o spot publicitário na televisão Fiquei apaixonado por aquilo Aquela publicidade estonteando 128 bits 128 bits Internet grátis Jogos online Pega Dreamcast Liga-te à net E recebe grátis um teclado Lá está Foi a... A nostalgia que me dá a consola Porque a ganhei, não é? Como é óbvio Porque queria mesmo tê-la Porque era uma consola bastante expandesa na altura E... mas... É... O catálogo de jogos Sinceramente Que a consola teve Porque foi... A Dreamcast É um port Do arcade Da SEGA Que era a SEGA Naomi Foi um port caseiro Realmente estonteante Porque... O catálogo de jogos Que tem a Dreamcast É uma arcade Em casa basicamente E... E foi uma consola revolucionária na altura Para mim Na minha opinião E se calhar foi um bocado isso Coloca a Dreamcast No topo da... Da hierarquia Não é a mesma coisa Que tens uma... Um jogo num formato digital Que tens num formato físico Percebes? É... O palpável O teres contigo Acho que consegues sentir mais o jogo Do que o teres numa forma digital Não sou contra quem compra jogos digitalmente Mas... Eu prefiro ter assim As coisas quando vão ficando mais velhas Digamos assim Podem valorizar como não No caso dos videojogos As coisas têm valorizado De uma forma... Exorbitante, não é? Porque... Há jogos que são... Verdadeiras perlas E são perlas E valem Milhões Porque hoje em dia Ser colecionado a retro Não é fácil Já se vê preços Bastante proibitivos Não é? Não é para todas as carteiras E é preciso ter um bocado de paixão Porque se não houvesse paixão Não se fazia este esforço monetário Porque é que eu coleciono? Na altura não tinha tanto poder económico E eu gostava de ter certos jogos Que não tinha possibilidades para ter na altura Depois é a questão nostálgica da coisa Na altura quando passava numa... Numa loja de videojogos Eu quando via aqueles jogos expostos Para mim era... Sei lá... Parecia... Parecia mouro Aquilo que brilhava de uma tal maneira Que para mim Gostava de levar aquilo tudo para casa E hoje em dia Com esse poderio económico Entre aspas, não é? Não sou um gajo rico Mas... É a mesma sensação que não tinha há... 20... 25 anos atrás É... Aquele gosto pelos videojogos Fica sempre o bichinho Na hipótese Sou o Tiago Basílio Tenho 29 anos E sou colecionador É... Benito Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti